Véi, que viagem é essa, mano? Só porque tem skin. É, muito boa, véi. Oi? Deixar o peito de 50 só porque tem skin pra ele. Boa, né? Bom, eu não sei porquê eu não consigo botar Smilinguido, porque eu falo que é linguagem inapropriada. Ué? Smilinguido inapropriado? Que porra é essa, véi? Tenta salvar o mod. Tenta salvar o mod. Texto proibido. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Smilinguids. Smilinguids. Nega véi é MP7 Obsidian. Ai, 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 ai. Mano, vai tomar no cu, véi. Já tô lançando a confissão, véi. Que? Como é que esse cara não morreu, mano? Que isso? O cara tomou 27 tiros na cabeça. Mas não morreu não. Morreu pra quê? O inimigo tá com a zona de conflito. Tomamos a zona de conflito. O inimigo tomou a liderança. Tomamos a zona de conflito. Lagra os Milinguids. O mando é nosso. Manter pressão. Não. Licença, obrigado. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Vamos dar aquela reloadada brabíssima aqui. Estamos perdendo derrota. Ah, mano. É foda. Isso, guys. Achei que vocês iam roubar a minha kill ali, mas ninguém roubou. Não, não, não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Peguei o presente. Vou soltar o presente. É o presentinho aí, ó. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, capiroto. Pô, essa, mano. Tô de cara aqui, mano. Uxi. Tô de cara aqui, mano. Uxi. Uxi. Sai. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Ó, vai passar uns malucos aqui, ó. Cadê? Aqui. 725 na minha cara, velho. Olha, já derrubaram meu helicóptero. Você é louco? O helicóptero não matou ninguém, velho. Tá doido, mano. Puta, achei dos dozeiro aqui, velho. Os caras tudo de 725. Lagrausita, esmlinguida. Beleza, segura, 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 segura. Onde você tá? Cuidado com os caras de 12, velho. Cuidado. Não, 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 não. Ai, o cara aqui dentro. Fodeu. Fodeu, guys. Fodeu, guys. Fodeu não, fodeu não. Tá de boa. O cara aqui, o cara aqui. Ué, 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 ué. Ai, não, perdi um vetor, velho. Ô, que bosta, velho. Vamos dar uma recuada aqui de leve. Caralho, ó os caras deitados no chão ali, velho. Tá doido, cara. Cadê o C? Todo meio é um aqui, velho. Calma aí, calma aí. Ai, ai, morri, morri, morri. Morri, atrás de C, atrás de C. Aí, 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 aí. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Zona de conflito contestada. Olha o dozeiro, velho. Oxi. Olha o outro dozeiro, velho. Oxi. Olha mais um dozeiro aqui, mano. Oxi. Sai, dozeiro. Vamos, pra próxima. Que lindo. Mas que lindo. E o, e o streak aí? Ih, no co? No co, caralho. Oxi. Caralho, mano. É isso, brasileirinho. É isso que vai ser, brasileirinho. Ai, sim, miado. Que isso, cara. Caralho, mano. É isso, brasileirinho da rede Globó. Quais mil. E aí, pedrão, tripé. Salve, parça. E aí, tá me ouvindo? E aí, doidão. E aí, doidão. Nossa senhora. Mas não matei ninguém ainda, velho. Só hitmark. Não, calma aí. Tem coisa... Não, e ela nem tá completa desse jeito aí, velho. Tem que ser daquele setup lá que eu falei, mano. Ela fica muito melhor. Mas que que é isso, cara? Não tô conseguindo... Tipo isso. Ah, meu Deus, viu? Mas nós caímos com uns caras muito loucos, velho. Tem um pedrão tripé aí, velho. Foda. Mas eu dei o Deus do mundo. Lera, pedrão. Os caras spawnando aqui no meio do bagulho. Olha o cara aí dentro. Olha o cara aí dentro. Levei, levei, levei. E aí, pedrão, por que tripé se trabalha com fotografia? É, ué. É claro. Achou que fosse o quê, pô? Pedrão é da asa. Eu tô precisando de tripé na minha câmera aqui. Vixi. Vixi. Nossa senhora. Nossa! Ô, mas tá cheio dos dozeiros aqui, hein? Que lindo, cara. Eu tô de doze também, velho. Por isso, então. Por isso, então. Por isso aí. Os caras do slobo acordaram bem assim, mano. Hoje eu vou metralhar a cabeça, eu estou com raiva. De doze. Nossa, os caras tudo de dozeinha, mano. Porra, essa partida aqui tá uma bosta pra mim, velho. Só tem dozeiro nessa porra, não consigo matar os caras. Tô metendo batidinhas direto, velho. Tô nem aí. Nossa, tá foda aqui, velho. Isso é louco. O que é isso? 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 O que é isso?